Música 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 Fazer o comer das das novas recém recém nascidas Música Fazer aqui Pô, aquele é comida Pô, aquele é comida Pô, que pouquinho, só triscando mesmo Bicho, a gente tem um papo só com dois bolinhos da seringa Já tá morrendo, só pra ficar morninho, já tá mornando aqui Já tá bom já Agora eu vou botar o papo Papinho Cinco reais Cinco reais Passou um pouquinho Tá bom Ó Tá bom Só um pouquinho meio Triscando Que as bichinhas come bem pouquinho Água morna Coloca aqui Tá meio chiquinho Só um pouquinho Vamos tirar a bichinha Tá grande Vai comer minha filha Vai comer Olha o tamanho Meu bichinho Isso é tamanho de rolinho Vai ter que viver Né meu filho Vou botar só triscando aqui Só pra Comendo Opa Comendo Nasceu quarta-feira Foi minha filha Comendo não Pega Só um pouquinho Estou até chupando Tem um papo muito pequenininho Mais Um pouquinho Olha o papinho Olha o tamanho do papo As gotinhas de nada Mostra já Mostra aqui O papinho dela Amarelinho Cheio Vou botar só mais um pouquinho Aqui E pronto Só Agora vai comer Só de noite Quase de noite 5 horas Pronto Pronto Agora é só dar uma limpadinha Agora vamos para outra rolinha A outra Outra Vamos aqui Vamos rolar aqui com o paninho Chego aqui Daqui Comendo Um pouco De comer Comendo Comendo Minha filha Comendo Olha o biquinho Bem rapidinho Para comer Botou um pouquinho Já Se fosse ter morrido Já tinha morrido 4 dias Já Olha o papo Bem rapidinho Daqui Talvez 3 4 dias Já começa A querer empenar Olha Faísca 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 E fumaça Fundão Das bichinhas Que eu botei Isso daqui É fumaça Faísca É outra Olha o papo Cheio 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 papinho Ainda sobrou um outro Olha o papinho aí Comeu ó Olha o papinho aí bem Cheinho aí Já tá amarelinho Ó Mostrar aqui Ó Tá desfocando Olha o papo aí Amarelinho Vamos para o ninho A outra já tá aqui Vamos colocar aqui do lado Coloquei aqui do lado Com as peninhas Agora é só cobrir E esperar de novo né Deixar o aí Tá ficando bonito Não ficava ainda Sobreviver Não vai morrer mais O que já tá um desse tamanho Só disse que antes de morrer Já tem morrido Vamos cobrir Vamos cobrir Vamos cobrir Vamos cobrir um buraco aqui Pra não ficar com o frio Aqui pronto É só esperar agora Vamos cobrir um buraco Vamos cobrir um buraco Tchau 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 Tchau